A campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos vai até sexta-feira. Pela primeira vez, estão sendo oferecidas a Penta Valente, que protege contra 5 doenças, e a vacina injetável contra a paralisia infantil. É pela caderneta de vacinação que profissionais dos postos de todo o país vão verificar quem precisa ou não atualizar as vacinas. Na dúvida, Erika preferiu levar a filha de 8 meses até a unidade de saúde. Não precisou tomar a vacina? Não, não precisou. A cadernetinha está em dia, a vacinação toda em dia. Isabela tomou duas vacinas, contra meningite e pneumonia. Henrique também tomou uma. Para a mãe do garoto, campanhas como essa auxiliam os pais a manter a vacinação em dia. A gente fica com a data na cabeça e durante a semana é corrido, então a gente não tem tempo para ir ao posto. Com a data certa, ainda mais no final de semana, é mais tranquilo. Além de colocar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos em dia, a campanha traz uma novidade. As crianças com dois meses de vida vão tomar duas novas vacinas, a Penta Valente e a inativada de poliomielite. A vacina contra a poliomielite passa a ser injetável nas duas primeiras doses para crianças que nunca foram imunizadas contra a paralisia infantil. Já a Penta Valente protege aquelas que estão iniciando o calendário de vacinação contra as cinco doenças. Difiteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. Antes, a imunização para essas doenças era feita em duas vacinas separadas, o que resultava em mais idas aos postos e mais injeções. O Ministério da Saúde acredita que com a campanha, 14 milhões de crianças devem ser vacinadas até sexta-feira em todo o país. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a mobilização é importante porque só com todas as doses das vacinas é que as crianças estarão devidamente protegidas. Hoje o Programa Nacional de Imunizações tem um calendário muito complexo, são 12 vacinas, cada vacina tem de 2 a 4 doses, algumas ainda se exige um reforço. Portanto, muitos pais às vezes acham que a criança já está com a carteira completa e não está. Por isso essa mobilização, para que a gente tenha oportunidade de atualizar a carteira de vacinação da criança.